Uma lousa New Music, o poder da música Dobre os joelhos e reza Nganazam bem, ele olha o quê? Tanto sofrimento, por quê? Vem na vida e suas orações Para ter a resposta Minha fonte de inspiração És tu, minha caixinha de segredo És tu, minha melhor amiga Meu eterno amor Por ti vendo no que falou Eu sou um ano anterior Eu até nunca tinto Para o pão na mesa não faltar Por ti vendo no que falou Eu sou um ano anterior Eu até nunca tinto Para o pão na mesa não faltar Se for pra zunga, vou zunga Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma desungueira Mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová Para te abençoar Se nunca vou deixar Mamãe, passo o tempo que passar Mamãe, estarei sempre do teu lado Minha fonte de inspiração És tu, minha caixinha de segredo És tu, minha melhor amiga Minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Por ti vendo no que falou Eu sou um ano anterior Eu até nunca tinto Para o pão na mesa não faltar Por te vendo no ciclo, se for pra zungar no arraio Se for até nunca tem tom, para o pão na mesa não faltar Se for pra zungar, vou zungar minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma de zungueira, mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová, para te abençoar Se for pra zungar, vou zungar minha mãe, o que eu quero é te orgulhar Vou deixar uma de zungueira, mamãe, o que eu quero é te orgulhar Se for pra vender, vou vender minha mãe, o que eu quero é te orgulhar E vou pedir a Jeová, para te abençoar Prometo nunca desistir de ti, mamãe Veio que fui ele, eu estarei lá Pra te defender, mamãe Pra te abençoar e te beijar E pra toda a vida Será sempre minha mãe Malousa New Music O poder da música Pra te abençoar e te abençoar 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 O que é isso?